Aé, joga assim, joga assim, joga assim, caraio Aé, joga com vontade, caraio Ta, ta, atacando em xereca Ta' atacando buceta Aai, caraio Toca em cima da mesa, vai Toca em cima da mesa, vai Toca em cima da mesa, vai Toca em cima da mesa Fica, 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 fica Joga aí cima da mesa vai Joga aí cima da mesa vai Aê joga assim, joga assim, joga assim Aê joga com vontade caralho Tá chacando xereca, vem chacando bucita Joga aí cima da mesa vai Joga aí cima da mesa vai Fica, 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 fica... Vai, joga em cima da misa vai